Você vai ser muito rica, mas muito rica financeiramente, manda te dizer o Senhor. E se você não quiser acreditar, é um direito teu. Talvez você tenha se entristecido muito com vídeos que você ouviu de faladores, charlatões da fé, que usam desse espaço tão puro para usar o coração, a fé das pessoas. Mas o Senhor manda eu te dizer que tem uma prosperidade no teu caminho. E é por causa de duas coisas que você vai ser muito rica, eu vou te contar aqui agora. Eu não vou só contar como eu vou ser profeta, eu vou estar orando pela tua vida. Então eu quero pedir que você coloque teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Quero que você clica muito no coraçãozinho para fortalecer e se você pode me dê um presentinho, uma estrela e o Senhor multiplicará. Porque tem uma grande honra, uma grande surpresa de Deus chegando para você. Uma surpresa tão grande, uma surpresa tão grande, algo que vai encher o teu coração de esperança. Algo que vai encher a tua alma de esperança. E é por causa da tua fé, por causa do teu coração, por causa da tua humildade. Que Deus vai transformar, ô aleluia, a tua rota. Deus vai transformar a tua vida. Eu via um grande mover de Deus na tua vida financeira. Porque Deus sabe que se Ele te abençoar, se Ele te honrar, você não vai virar as costas para Ele. Deus sabe que se Ele te entregar o muito, você vai permanecer fiel, vai permanecer crente. Deus sabe, lemando, cobre, assure, me calavarga. Que você vai usar o seu dinheiro com sabedoria. Você já passou muito por humilhação. Você já passou muito pelo vale. Você já passou muito pelo processo dolorido de dor. Já foi humilhada financeiramente, já foi oprimida. Mas continuou fiel. Continuou posicionada. E o Senhor manda eu te dizer. Que vai ter dupla honra para a tua vida. Vai ter dupla honra de Deus para a tua história. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh glória. Glorificado sobre a tua casa. Glorificado sobre a tua vida. Glorificado sobre a tua trajetória. O ciclo da abundância e da prosperidade. Vem se aproximarem por causa da tua fé. Deus vai te dar estratégias que vão te deixar muito rica. Mas não é para você esquecer de onde você saiu. Não é para esquecer de onde você veio. É para você manter a tua fé em Deus e continuar fazendo o bem. Pai, eu estou orando pela vida dessa ovelha. Determinando o milagre. A bênção, a cura, a prosperidade. A abundância. Em nome de Jesus. Amém.